O governo do estado, por meio da Secretaria de Comunicação, organizou uma oficina para profissionais da imprensa sobre o modelo de distanciamento controlado, implementado para conter a disseminação do coronavírus no Rio Grande do Sul. A gente fez convite para os assessores de comunicação do próprio governo do estado do Rio Grande do Sul e veículos de comunicação. Jornalistas de todos os veículos interessados puderam se inscrever e participar dessa rodada de conversa. Na busca por ainda mais transparência e clareza sobre o funcionamento do modelo, a Secretária de Comunicação, Tânia Moreira, ao lado da Secretária da Saúde, Arita Bergman, do Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa e da Coordenadora do Comitê de Dados, Leany Lemos, esclareceram dúvidas dos profissionais inscritos. Eu costumo dizer para os colegas jornalistas que quanto mais eles souberem, mais as pessoas vão saber e mais nós vamos conseguir ajudar a população como um todo. É necessário que nesse momento as pessoas entendam absolutamente o que significa cada região, o que significa a cor de cada região. A oficina foi oferecida sem custos e, claro, em um ambiente virtual, para garantir a segurança de todos os participantes neste momento de pandemia. Estão à distância, tirando todas as dúvidas e esclarecendo, para que realmente se produza informação de qualidade para o povo gaúcho. Então, se nós precisarmos fazer uma, duas, três oficinas com a imprensa, usar os meios que nós temos, os canais que nós temos, para poder cada vez mais informar as pessoas, para que as pessoas se apropriem dessas informações e que sigam rigorosamente o que está estabelecido nos protocolos. O que é o que é o que é o que é o que é?